Fala pessoal, é isso aí, hoje é dia 22 de janeiro de 2024, estou aqui no Cape Cod, cidade de West Weymouth, ok? Estou fazendo uma filmagem de um farol, vou estar mostrando aqui onde está a câmera para vocês, beleza? A câmera está aqui, estandarizados do chão até a lente, 40 polegadas, está ventando muito aqui, eu não posso trazer meu microfone ainda para colocar, essa região aqui dá 3 metros de altura do nível do mar, mais 1 metro da câmera, um pouquinho mais de 1 metro, vou mostrar para vocês, está tão forte, quase o vento está tomando o celular das mãos aqui, beleza? Onde está filmando?